oi gente tudo bem começando mais um vídeo por aqui e hoje estamos aqui em aveiro vim trazer minha avó para conhecer já falei pra ela que a ver o é a veneza portuguesa e ela já está encantada né já é muito fofinha é eu lembro que quando eu vim aqui com fábio também no passado a gente achou muito fofinha parece uma cidadezinha de boneca é né coisa linda e a rua também é tá rolando várias barraquinhas tem coisinha de crochê tem imãzinho tem santinho ali do outro lado tem roupa ó tem coisinhas assim de cozinha tá boazinha e tá bem bem cheio gente é muito turista e até a galera daqui mesmo não de bicicleta ai que bonitinho bonito dadá muito vamos entrar nesse mercado aqui manuel firmino é mas eu acho que é tipo um mercadão será o fábio falou que tava fechado quando a gente veio e vamos descobrir o que que tem também não sei é um grande mercadão mesmo frutas verduras plantas peixe e pra cá vamos lá tem um restaurante vinho um café e nossa é mesmo o tamanho da ameixa olha essa aqui que eu gosto é essa aqui que eu acho que era não a ameixa pequenininha pingo de leite ela no brasil é pingo de leite não eu não sei como é que chama também não sei é mãe olha tem a normal e tem a laranja Será então que... Mas não é em todo lugar que tem não Olha a lojinha do Brasil Mentos, Trident Tapioca Saímos lá daquele mercadão E viemos E estamos aqui atrás de um lugar pra comer A gente sentou num lugar Dentro do mercadão, meio que fora E simplesmente estava Eles deviam estar com muita demanda Só tinha uma pessoa pra atender A pessoa não ia, não limpava a nossa mesa A gente ficou quinto e minutos sentado E eu tentando chamar ela e eu indo lá Pede aqui no balcão Ela não... Vou lá na mesa, vou lá na mesa Não veio, a gente ficou quinto e minutos levantou E vamos embora E agora a gente está procurando um outro lugar pra comer O mínimo que eu esperava ali E ela dá boa tarde pra gente e limpar a mesa Tranquilo, né? Podia estar cheio, mas pô... Ela viu que o cliente senta na mesa Mesa toda suja, passa e ignora Não fala nada Custa, boa tarde, está aqui o cardápio de limpar a mesa Já vou voltar, pronto! Exatamente! Eu não estava com pressa É, não estava Foi o atendimento Exatamente E aí a gente está numa ruazinha Que eu não lembro de ter vindo aqui com o Fábio É uma ruazinha assim, cheia de lojas Que passa carro Eu acho que é a rua paralela à rua do canal, sabe? Bem... bem bonitinho aqui também A Vera é lindo Tentamos aqui Chama Nós Traz dos Juntos O restaurante Ele fica aqui E aí está as mesas e cadeiras todas aqui na esplanada, ó Do lado de fora Eu, minha mãe e minha avó fomos no bacalhau com natas Na área criativa E o Fábio pediu a alheira, mas ainda não chegou Olha, está bonita a alheira do Fábio, hein? Hum, sem tensão A gente comeu batata com a alheira A gente está cansado Está um sol para cada um Está muito quente Quantos graus deve estar fazendo? Trinta e muitos Trinta? Que a gente não está mais acostumado a pegar trinta graus Né, Dadá? E a Dadá com medo do frio Ela, ai, estou com medo do frio Lembra que estava com medo do frio? É E a gente, Dadá, que está calor Estamos aqui na lojinha de doces, ó Fábio vai querer esse jesuíta que eu não conheço Mas, segundo a minha mãe, foi o doce que ela se apaixonou A primeira vez que ela veio para Portugal Na década de 80 A gente vai comprar os ovos moles para a Dadá experimentar E ai, vamos ver mais o que a gente leva daqui Caramujos com ovos moles Também tem uma cara boa Qual tem uma cara boa? Ah Essas tortas Ah, essa daqui é, acho que é tarta de amêndoa Vamos ver Nem comeu ainda É tipo uma, é, doce de ovos e uma hostiazinha Aprovado, então E aqui pedimos um jesuíta e um doce de ovos A loja que a gente estava, ó, é essa aqui Ovos moles de aveiro Que fica do lado da Peixinho Que é a mais tradicional, blá 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 Só que posso falar? Essa aqui, eu achei muito boa Os ovos moles daqui, muito bem recheados E agora eu estou comendo o jesuíta Que é um doce que o Fábio já tinha até provado no trabalho Que é uma massa folhada com suspiro Só que aqui, como aqui em Aveiro tem essa tradição, né De tudo, os doces de ovos Eles recheiam com doce de ovos também Mas parece que o jesuíta tradicional Que é de Santo Tirso, se eu não me engano Não tem recheio de doce de ovos Mas assim, achei bem gostoso também Agora estamos indo para a praia da Costa Nova Mas, ó, tudo parado Trânsito, também está um dia lindo Um dia de sol maravilhoso Então a galera deve estar em peso indo para a praia Aí, botaram vidro, é verdade Lá para trás É a... o rio, né A parte das casinhas ali de Costa Nova E aqui pra frente é a parte da praia mesmo Tem essas dunas E tem onda, né, linda, essa praia Pra surfar Aqui eles não falam rio, eles falam ria Falam o quê? Ria, ria de Aveiro Olha, nem eu sabia Ria de Aveiro Tá um ventinho delícia Mas tá um sol quente danado E aí aqui é a praia da Costa Nova E pra lá Fica a parte do rio Com as casinhas Acabamos de chegar Estamos todos exaustos Dada, o que você achou do passeio? Fala aqui Ótimo O passeio foi maravilhoso Gostou de conhecer jogares Muito bonito E minha mãe, curtiu? Show E agora a gente vai pra casa descansar Porque estamos todos cansados Tá um calor danado Todo mundo tem que tomar banho Tá todo mundo suado E é isso, gente Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir Comentar, compartilhar Se inscrever aqui no canal Me acompanhar também Os ônibus Me acompanhar também no Instagram Que eu consigo postar em tempo real E era isso Vou ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijo Tchau, tchau